Música Você já ouviu falar na educação física especial, voltada para aquelas pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista? Pois é, a gente vai mostrar agora uma matéria sobre esse tema, inclusive vai ter um curso aqui em Natal também tratando do assunto. Confere! Música O assunto agora no cotidiano é educação física especial, é educação física para aquelas pessoas que têm autismo. E eu vou começar aqui com Suane Barreto, que é profissional de educação física, para falar um pouquinho sobre esse tema, porque eu particularmente nem conhecia que tinha especialização nisso, nessa educação física especial para as pessoas que estão dentro do espectro. Me explica um pouquinho Suane, como é essa educação física especial? Bem, a educação física especial, ela é uma educação física que tem, além de todas as habilidades que a gente treina em todas as crianças de aspecto lúdico, a gente também tem uma atuação com a intervenção interdisciplinar, né? Que a gente vai ter um trabalho tanto de habilidades motoras das crianças, como também de trabalhar a parte de comportamento, interação social, que são aspectos que a gente precisa estar trabalhando sempre com essas crianças, né? Para a criança com autismo ter um aprendizado, você precisa entender quais são os processos que essa criança precisa trabalhar para que ela realmente adquira um aprendizado. Então, é bem diferente, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento de outras áreas, a gente precisa ter acesso a informações como avaliações, como a gente vai registrar os desempenhos, para a gente saber que essa criança realmente adquiriu um aprendizado da habilidade que a gente se propôs a ensinar. Suane, uma das dificuldades de quem está dentro do espectro autista é justamente na comunicação, né? Nesse olho no olho, que é difícil para essas pessoas, essas crianças, né? Que a gente já consegue identificar desde bem cedo. E aí, essa atividade física também ajuda a se desenvolver essa comunicação, a melhorar essa comunicação. Ajuda, exatamente. A atividade física em si, ela sempre propõe essa questão, né? De interação social, né? De você poder desenvolver também o ser humano como um todo, né? Não é somente a prática de exercícios. Então, para a criança com autismo, ela traz todo esse benefício, que são para todos. E com a questão de você entender como aplicar as atividades, você também tem uma atuação muito mais efetiva, né? Quando você está ali fazendo a criança fazer um tipo de atividade, mas antes você estabelece um contato visual, antes você passa uma instrução, você trabalha com imitação. Então, você vai estar tendo outros fatores envolvidos, não só de a própria atividade. Então, a gente tem que ter esse entendimento, é por isso que a gente tem que estudar bastante outras áreas e poder ter essa intervenção realmente efetiva. Vai ter um curso também, né? Justamente para tratar sobre essa educação física especial, voltada para as pessoas que têm autismo. Exato. A gente vai ter o curso aqui em Natal, vai ser agora em dezembro, 6, 7 e 8. Então, é um curso que ele vai ser ministrado por Paulo Quereguini, que ele é um especialista nessa área da educação física especial. E ele está nesse curso no Brasil todo, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade aqui em Natal. É uma oportunidade muito importante para quem quer se especializar nessa área, para quem quer buscar uma atuação diferenciada na educação física. A Focus Intervenção, ela está trazendo esse profissional, ele vai ministrar esse curso. São mais de 20 horas de curso, é um curso bem extenso, trazendo uma proposta diferenciada no mercado. E a gente convida todos vocês a participarem. Esse curso é para profissionais ou também os pais que estão aí dentro desse universo do autismo, né? Eles podem também fazer esse curso para ajudar até nessas intervenções? Podem, né? Inclusive, não é só para profissional de educação física. O curso, ele é para todos os profissionais de área de saúde, né? Para pessoas que trabalham em clínicas, como eu trabalho aqui na Focus, como pessoas que trabalham de forma autônoma. Todo mundo que tem uma ligação com pessoas com autismo, é importante participar, porque a experiência é vasta. A gente vai aprender não só, a gente inicia aprendendo sobre comportamento, sobre interação social e depois como aplicar a educação física nesse sentido. Então, é uma proposta bem interessante para todos que tiverem interesse nessa área. E ainda dá tempo de fazer a inscrição? Ainda dá tempo. A gente está, inclusive, com o valor de terceiro lote, até dia 30 de novembro agora. O valor de 600 reais. Então, é só entrar em contato com a Focus. A gente tem o Instagram, que é arroba Focus Intervenção. Ou também pelo telefone, 2010-1871. E aí tem mais informações sobre o curso também. Ok. Quero agradecer, Suane Barreto, que é profissional de educação física. Muito obrigada pela entrevista. E acaba ficando aí a dica para você, né? Essa educação física especial pode ajudar muito nessas intervenções. Desde cedo, a partir dos dois anos, já dá para fazer a intervenção, que é importante na vida de pessoas que estão aí dentro do transtorno do espectro autista. Doar o nosso trabalho voluntário, qualquer quantia em dinheiro, pode ajudar instituições que estão fazendo ações para a sociedade potiguar. E o dia de doar é na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro. Você está convidado para conhecer as instituições e também, quem sabe, virar um doador. Confere. Arruma aqui, ajeita ali e separa o melhor para vender no bazar. Esse é o trabalho de Dalila, que está como voluntária na Casa de Apoio à Criança com Câncer, do Valpaiva. Trabalhei como técnica de enfermagem no Afrilops. E após eu me aposentar, me aposentei, vim aqui na casa, fazer uma visita com as amigas. E de imediato me apaixonei. Eu vim com esse pedido voluntária, eu vim com amor, eu vim com uma vontade imensa de que eu tenha certeza que eu ainda tenho uma missão para cumprir. Depois que eu cumpri minha missão lá, cuidando de gente, cuidando de gente, aí então eu disse, eu acho que a minha missão ainda falta esse trabalho voluntário. Eu sempre, quando eu trabalhava lá no Onofre, eu via aquelas senhoras tudo um dia e eu dizia, quem são? São voluntárias. Eu disse, se um dia eu conseguir me aposentar, eu dizia, eu um dia eu acho que vou ser voluntária. A doação de Dalila é do seu trabalho e faz um bem danado a ela que quase todos os dias está na casa. Aqui tem as crianças que são doentes, mas são alegres, você ninguém vê, ninguém triste. Você conversa com uma mãe dessas, que são as mamas guerreiras que a gente chama, você não vê elas reclamarem. Pelo contrário, tem a fé, a fé que o filho vai se curar. Aqui é só amor que a gente dá, a gente recebe, as crianças. Você vê uma criança daquela chamada Tia, Tia, eu vou orar por você. Já ganhou? É. Uma mãe, a gente, às vezes, chega, ah, eu hoje não estou... Eu vou orar por você, tá entendendo? E assim a gente faz aquela corrente da oração, do bem-querer, do amor. A corrente do bem. Neide também trabalha como voluntária há cerca de dois anos. Antes, ela já era doadora da casa. Eu vim através de um convite de uma amiga, que sempre me chamou que trabalhava aqui. E eu já colaborava, mas eu nunca tinha vindo. Então, ela aproveitei esse convite e quando eu cheguei aqui, vi o trabalho, vi como era destinado às minhas doações. E como era desenvolvido o trabalho aqui, eu me apaixonei. Aí daí eu já me candidatei a ser voluntária. A ficar vindo uma vez por semana e depois aumentou esse tempo para dois dias. E hoje também trabalho como oficineira aqui na casa. Hoje, Neide não se imagina sem o trabalho voluntário dentro da instituição. Fiquei aqui nesse setor, porque aqui a casa disponibiliza isso para quem for voluntário. Você ficar num ambiente que você mais se adequa, se identifica. Então, quando eu vim para cá, estava precisando exatamente de uma pessoa para trabalhar com as mães na área de costura. E comecei a partir daqui. E aqui as mães desenvolvem a costura criativa, que é esse meu trabalho. Instruí-las no início, a costura básica. Isso que é que tem as máquinas, estava disponível, mas elas não tinham ainda essa desenvoltura com a máquina. Então, é esse trabalho que eu faço. A costura básica, voltada para a costura criativa, que é a confecção de peças, onde elas fazem peças para si, para uso pessoal e para casa. Assim como as voluntárias, muita gente vai ter a oportunidade de ajudar instituições que fazem trabalhos relevantes na sociedade. O Dia de Doar é na terça-feira, 3 de dezembro. O Dia de Doar é uma campanha internacional. Ela acontece todo ano em mais de 55 países. E está no Brasil, desde 2012. E chegou no Rio Grande do Norte, nós trouxemos essa campanha há 3 anos. Ela visa o quê? Trabalhar o conceito da doação. Fazer com que as pessoas entendam que elas também têm esse papel de ser financiadores de ações sociais. A Casa do Valpaiva trouxe. Aí, no primeiro ano, nós convidamos mais sete instituições, no segundo ano, mais 11 e esse ano, mais 12. Fazendo com que todas essas instituições que têm um trabalho, uma prestação de serviço para a sociedade, são diversos motivos que estão elencados, elas possam aparecer, elas possam sensibilizar as pessoas e trazê-las para conhecer as instituições e para fazer todo tipo de doação. Não é só a doação financeira, né? A doação de roupa, croçado, brinquedo, alimentos, tudo aquilo que for possível de se fazer. Nesse dia, todos vão poder visitar a Casa do Valpaiva e saber mais sobre o trabalho realizado. São convidadas novamente para que venham aqui, elas são convidadas para que se puder doar alguma coisa, qualquer forma de doação para nós é importante. Interagir com as outras instituições também, é um universo de três instituições, dos diversos segmentos, né? Desde os Amigos do Pelo, Suva, Guiadote, Apai, Varela Santiago, Amico, GAC, são três instituições, né? Que estão participando, o Grupo Reviver, então é um universo bem ampliado com todos os segmentos, então as pessoas fiquem à vontade, vão conhecer essas instituições, vão conhecer a Casa do Valpaiva e exerçam esse ato de solidariedade e que se sintam à vontade de fazer. E as voluntárias garantem, vale muito a pena. Venho aqui conhecer a Casa para ver esse trabalho maravilhoso que a Casa desenvolve, para ver o resultado dessas doações. E que venho aqui também para conhecer e para, até quem sabe, ficar aqui também com a gente, né? Trabalhando conosco. Tem um ditado que diz assim, quando você doa, agrada o coração de Deus. Então, todo o amor que eu trago para cá, para as crianças, para todo mundo, eu acho que recebo em bênçãos. A gente dá um tempinho no cotidiano para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar do Bazarte, o bazar de Natal que está acontecendo aqui na nossa cidade. Música Música